Salve, salve, galerinha do canal, eu sou o Matheus Palinha, estou na área mais uma vez. Galera, hoje o nosso vídeo é sobre goleiro. Hoje a gente vai estar fazendo um espacate. Como fazer o espacate? A gente vai estar fazendo alguns exercícios educativos e alguns exercícios para você poder treinar e aprimorar seu espacate, beleza? Fechou? E fechar o gol e não tomar gol. Bora? Ah, garoto! Mas antes, me segue no meu Instagram, o link está na descrição. Se inscreve no canal, deixa aqui o like pesadão e compartilha com os amigos aí para a gente poder chegar a um milhão de inscritos, fechou? Beleza? Então bora para o vídeo aí, hein? É nóis! Galera, a primeira parte que a gente vai fazer aqui é um educativo para você poder fazer o espacate, tá certo? Então confere aí o educativo. Rafa, então vamos lá. Vamos fazer o educativo primeiro. Então lembra, vai deitar no chão, tá certo? Deita no chão. Isso. Rolou para o lado, levanta e faz o espacate. Certo? Vai, pode fazer. Rolou, fez o espacate. Isso. Lembrando, joelhinho flexionado, alta perna esticada. Ou você pode estar fazendo o X, que seria os dois braços abertos, certo? Igual você está fazendo. Ou você pode fazer também com os dois braços para o lado, como se você estivesse fazendo uma defesa, né? Está indo na bola, tá certo? Mas o ideal é fazer o X, tá certo? Beleza? Então deitou de novo. Rola para o outro lado. Vai lá. Rolou. Isso. Faz o espacate de novo. Isso. Fez para o outro lado. Excelente isso aí. Posicionamento de perna, braço. Excelente. Certo? Faz o espacate de novo. Feito o educativo, galera. A gente agora vai estar fazendo os exercícios para aprimorar o gesto técnico, beleza? Vamos lá então. Bora! Fala. Fala! Fala. Fala. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.